E aí galera do canal, tudo certo? Então estamos aqui no stand da Oji na Shimano Fast e vamos mostrar mais uma bike para vocês, que é essa máquina aqui, a Oji Caturra Sport. Então vocês já viram a Caturra, já é uma bike que está legal, está no mercado. E essa é a versão mais simples, a irmã mais barata da Caturra. Então vamos lá, vamos mostrar essa bike para vocês. Então pessoal, está aqui a Caturra Sport, uma máquina bem legal aí, uma bike full suspension em carbono, com um preço muito top. Então vamos mostrar o que vem nessa bike aqui para vocês, ela vem com Deore novo, 2x10, então é uma bike full suspension, suspensão traseira manitou e dianteira manitou machete, com o quadro em fibra de carbono, com a configuração um pouco mais barata para vocês terem já uma bicicleta full. Essa bike, ela vem pelo preço de R$ 12,989, já é uma bike que a Oji já lançou em mercado, então já está rodando. Você que está interessado na bike, vá em uma loja Oji aí e dê uma olhada, já está rodando no mercado. Então suspensão, trava remota, dianteira, a traseira, ela tem o sistema de trava embaixo, então sistema de trava embaixo, com a bike bem show de bola, grupo Deore M6000, uma bike espetacular já com o link FSR aqui, o link que faz com que a suspensão trabalhe mais uniforme, é um bike bem legal, pessoal. Então esse é o review da Oji Catura Sport, uma bike muito linda, ela vem em outras cores também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal para ficar por dentro das novidades da Shimano Fast, não se esqueça de deixar o like no vídeo, é isso aí, valeu, falou, até mais! beeldas! beeldas! Obrigado.